Eu vou mostrar pro pessoal aqui, é a primeira vez que eu como isso, o que que é isso? Crepe. Crepioca? Crepe, não é crepioca. É só crepe? É só crepe, porque crepioca é de tapioca. Ah tá, galera, olha isso aqui. Caprichado, né? Do que que é a sua, Bela? Estrogonofe de frango. E a minha, gente, eu não erro, eu não erro, dá uma olhada. Calabrisa, bacon e catupiry. Dá um corte aqui, amor, no meu. Amor, mas isso daqui é de começo. Olha, sem garfo, viu? Sem garfo? Você pega. Come na mão? É, como se fosse uma pizza enrola. Olha só isso aqui, gente. Nossa, tá preciado demais isso, hein? Vamos experimentar. Então esse é o crepe. Crepe. Diferente, né? Nossa. Gostoso? Maravilhoso. Olha só. Meu estrogonofe de frango. Olha aqui, vamos ver. Eu ia falar pra você pegar na mão. Ah, essa batatinha é maravilhosa. Vamos ver. Hum, delícia. Vai, vamos ver. E aí, aprovado? Gente, tá aprovado. E eu nunca tinha aprovado e eu não queria aprovar, tá vendo? Que maravilhoso. Eu falo, vai por mim. E aí, tá aprovado. E aí, tá aprovado. E aí, tá aprovado.